A Sampaio Cruz sempre traz excelentes oportunidades em negócios imobiliários e hoje nós vamos mostrar, né Cláudia, um apartamento lindo demais no Jardim América. Residencial Jardim América, três dormitórios, sendo uma suíte com closet, completo em armários, duas salas, climatizado, piso frio, duas vagas de garagem, área de lazer completa, 122 metros quadrados. Muito bom e o preço? R$ 550 mil. Uma excelente oportunidade de continuar conosco, agora nós vamos para o Village 1 com a Raquel. Exatamente, lindo sobrado, 220 metros quadrados, três dormitórios, duas suítes, escritório, sacada, cozinha planejada, churrasqueira, piso frio, aceita apartamento até R$ 500 mil ou financiamento. Muito bem, está com um preço muito bom também. R$ 880 mil. Oportunidade que você não pode perder aqui na Monsinho, claro? R$ 351. Telefone? R$ 3234-9494. Venha correndo aqui para Sampaio Cruz e Fersinho. Excelente negócio. Obrigado.